Oiê! Bora conhecer mais um lugar incrível comigo? Cá estamos no Refúgio Biológico Bela Vista de Itaipu. É um lugar que já tem quase 40 anos e é referência na preservação da fauna e da flora da Mata Atlântica aqui no Brasil. Bora conhecer mais então! Olha só, nesse mapa dá bem para ver onde eu estou nesse momento, aqui no Refúgio Biológico Bela Vista, mas existem muitos outros ao redor do lago que foram criados pela Itaipu para reduzir o impacto da obra que eles fizeram, que foi uma obra gigantesca. Então, claro, houve um impacto, mas eles se preocupam em reverter isso. O zoológico é o principal atrativo aqui do Refúgio Biológico, são mais de 170 animais e 50 espécies. Então não deixe de adicionar o Refúgio Biológico Bela Vista no teu roteiro aqui por Foz, você vem conhecer esse lugar super especial que tem um trabalho lindo de preservação da fauna e da flora. Ah, e lembra de compartilhar esse vídeo com quem vai viver todas essas aventuras contigo aqui em Foz. Beijos e até a próxima! Tchau! Tchau!